Música Bem vindos a mais Jopé do Prece No programa de hoje Eu quero falar sobre um autor Na verdade sobre a obra de um autor Que foi o criador do Thanos O criador de praticamente a maior parte do cósmico da Marvel Que é o Jim Starr Está todo mundo esperando Para ver esse quarto ou quinto filme Que vai encerrar finalmente os 10, 11 anos Da Marvel no cinema Para uma nova aérea Blá, blá, blá Mas o grande vilão da história Até agora mostrado Foi o Thanos E todo o envolvimento Todos os personagens cósmicos Foram como os Guardiões da Galáxia Alguns personagens que fizeram parte dos Guardiões da Galáxia Eles são importantes Para essa cronologia cinematográfica Mas são personagens criados nos anos 70 Por um autor que fez tanto sucesso Que a Marvel entregou para ela um selo Todo um selo independente de quadrinhos Que a Marvel tinha Quase como uma Vertigo Bem antes da Vertigo Isso foi em 1981 Que o Jim Starlin Pôde contar sua própria história com Dreadstar Aqui eu tenho duas revistas Ele teve uma publicação Bem bizarra Tanto nos Estados Unidos Quanto aqui no Brasil Eu quero mostrar Falar um pouquinho sobre isso Bem O Dreadstar Ele foi como eu disse Criado em 81 Para Epic Comics E inicialmente ele saiu Em algumas Em algumas graphic novels Em algumas histórias fechadas Aqui a gente tem algumas delas Que vai contar sobre o início Da história desse Desse cara com uma espada Luminosa Ele é um sobrevivente da Via Láctea Que depois da guerra Entre dois grandes impérios da Via Láctea Essa nossa galáxia foi completamente destruída E ele como sobrevivente Acaba indo para um novo universo E nesse universo ele é um Um Não digo um super herói Na verdade ele é um personagem Que vai ser um rebelde Ele vai criar uma Uma célula rebelde Para sobreviver Entre outros dois impérios Que estão em guerras Em uma guerra eterna É engraçado como o Jim Starlin Ele trabalha em 1980 Quer dizer Bem na época De sucesso De maior sucesso De Guerra nas Estrelas Ou do Star Wars Do George Lucas Onde George Lucas apresentava também Uma saga cósmica Onde um grande império Está sendo Devagar Aos poucos Sendo destruído Por uma célula rebelde Que cresceu E que é Busca pela liberdade Contra um regime Completamente fascista E totalitário Em Grad Star Ele pega essa Essa premissa De um grupo de rebeldes Contra um Um grande império E amplia um pouquinho Tirando As nuances De branco e preto Na verdade Em Grad Star Eu acho que os personagens São muito mais Nesses tons De cinza Os personagens Eles não são Totalmente bondosos Ou totalmente malvados A própria Criação De um novo De uma guerra Não só Entre rebeldes E um grande império Na verdade Ele cria um segundo império Já coloca essa dúvida Para começar Como eu disse São dois grandes impérios Uma dominada Pelo Lorde de Papal É uma É um grupo Completamente Religioso Que segue Os doze Os doze deuses Foram São doze deuses Da galáxia E o outro É administrado Por um rei Um rei Fantoche Que é uma Conhecida como Monarquia Essa igreja Da instrumentalidade Que é regida Por esse Lorde de Papal E a monarquia Estão em guerra Já há duzentos anos Elas sempre tiveram Meio que um atrito Elas estão em guerra Há mais de duzentos anos E estão num ponto De colapso Total Dessa outra galáxia O Dreadstar Ele chega Nesse momento Ele tenta viver Uma vida comum Mas Alguns Algumas coisas Não deixam E obrigam ele A se envolver Isso é Justamente Um dos plots Que vão ser Desenvolvidos Tanto Nessas primeiras Graphic Noveis Que vão apresentar O personagem Quanto Nas doze primeiras Edições Que foi publicada Aqui pela Pela Mitos E aí a gente vê Todo esse desenvolvimento Toda essa Guerra declarada Entre essas Três facções Os rebeldes Eu diria que não é Nenhuma facção É uma célula Muito reduzida Existe uma terceira Facção Que é apresentada Na revista Mensal do Dreadstar Que é um grupo Que busca Uma neutralidade Que são cientistas Que saíram Tanto da monarquia Quanto da instrumentalidade Mas enfim Toda essa Esses embates São desenvolvidos Desenhos pelo Dean Starling Ao longo De Foram Três Graphic Novels Essa daqui Que eu tenho Ela foi publicada Pela Devir Que mostra O início Os desenhos Das primeiras edições Do Dreadstar E desse Graphic Novel Também são Do Dean Starling E assim Ele consegue criar O cenário Que ele precisava Na totalidade Mostrando Desde o texto Dos roteiros Até justamente Qual a caracterização Que é uma caracterização Extremamente realista E com vários Experimentalismos Pelo menos Nesses Nessas Graphic Novels A história começa Em branco e preto Que vai mostrar Esse universo Pré A nossa galáxia O final Da nossa galáxia E com o tempo Quando ele é transportado Para esse novo Para esse novo mundo As coisas começam A ter cor Inicialmente Isso aqui foi Lançado Na Epic Illustrator Illustrator De 1 a 9 Entre 1980 E 1991 Antes até De ganhar o selo Da Epic Marvel Depois foi relançado Pela Marvel Algumas dessas Dessas histórias Foi lançada Aqui pela editora Abril Naquele selo De Graphic Novels Lá nos anos Final dos anos 80 Início dos anos 90 A editora Globo Ela chegou a publicar As 26 primeiras edições Que foram lançadas Pelo selo Epic Da Marvel E até que Isso foi se desenvolvendo Depois da edição Número 26 A revista O Jim Star Inside Da Marvel Tem mais Foi até a edição Número 64 Sendo lançada Por outra editora Essa mudança De editora Provocou O cancelamento Da revista No Brasil Então aqui no Brasil Nunca teve A publicação Dessas novas Dessas outras edições E aí Teve uma briga Indo pra uma Pra outra editora A Malibu Chegou a publicar Uma editora Uma minissérie Em seis partes Mas isso aí Pode até esquecer A editora Malibu Ela trouxe Uma Ela era uma editora Bem Aquele início dos anos 90 Com uns desenhos Bem tosquinhos História Completamente rala E aí A SLG Publishing Em 2000 Ela pegou os direitos Em 2004 Ela publicou O primeiro encadernado Que é esse Que nos Estados Unidos Seu como ônibus Com as doze primeiras edições A Mythos Depois de passar Pela Devir Que publicou Esse Odisseia Da Metamorfose A Mythos Pegou os direitos Da Dynamite E aí publicou Isso aqui Foi em 2014 Em 2016 Relativamente recente Tem três anos E aí em 2015 A Dynamite Publicou o segundo Ômnibus Fechando as 26 primeiras edições Que de certa forma Fecha Um primeiro Um primeiro arco Uma primeira Uma primeira grande história Do personagem E estamos esperando a Mythos Publicar aqui Esse segundo volume Espero que publique Eu quero ler a segunda Essa continuação A continuação da história Porque embora a segunda Depois que ele saiu Depois que a revista virou Uma revista mensal O Jim Starling O Jim Starling Teve que adaptar O seu texto Ou pelo menos Tornar ele mais palatável Para um público Mais amplo Então as histórias São mais simples Ou pelo menos Visualmente mais simples Todo esse envolvimento Todo esse desenvolvimento De universo Ele continua Bastante interessante Bastante intrincado Com traições Poderes psicodélicos Para a época E outras transformações Enfim Eu gostei bastante Do Drag Star Eu já tinha lido Faz tempo Essa Odisseia da Metamorfose Eu sei que a Mythos Também publicou Em 2017 Um encadernado Que pega Essa Odisseia da Metamorfose E mais Outras três Outras três Graphic novels Então tem um encadernado Com mais páginas Acho que tem duzentas e tantas páginas Que são aquelas minisséries Publicadas pela Globo Nos anos No final dos anos 80 No início dos anos 90 Que eu acabei não comprando Porque acaba saindo muito caro E eu já tinha Já tenho essas Essas revistas Embora eu não mostrei aqui Porque não estão aqui em casa Mas eu sei que tem Pelo menos o início Da fase da Red Star Foi publicado pela Mythos E ainda é possível encontrar E se tiver em promoção Melhor ainda Pela Amazon e tal Agora torcer Para a segunda parte Para o Omnibus 2 Ser lançado A gente pode xingar mitos Mas pelo menos Ela tem uma desculpa Que a Dynamite Ela demorou uns De 2004 até 2015 Foram mais de dez anos Para publicar a segunda Essa segunda parte Esse volume 2 Espero que não demore tanto Mas vamos torcer Para que eles publiquem Bem, não sei Acho que é isso Que eu queria falar Um pouco sobre o Dreadster Eu peguei para ler Achei super legal Nessa releitura Do personagem Não tinha lido ainda A série mensal Que eu achei que seria Mais bobinha até Mas ela continua Interessante E eu vou tentar ler o resto De uma forma Ou de outra Sendo em papel Ou por meios digitais Porque eu quero saber Como continua a história Eu sei que o Peter David Chega a ser Depois que o Jim Starlin Ele deixa as edições Lá para o No número 40 Acho que 39 Foi a última edição Do Jim Starlin É o Peter David Que toma as rédeas Dessa tomada final Até o número 64 O Jim Starlin Já tinha deixado Os desenhos Lá para o número 30 E pouco E depois Eu sei que o Jim Starlin Chegou a falar Que quer voltar Escrever mais uma série Sobre o Dreadstar Mas isso ele fala Desde 2011 E até agora Não aconteceu nada Então Não sei Se continua Se não continua Espero que pelo menos O que foi lançado Nos Estados Unidos Seja publicado Aqui no Brasil E comentem Vocês leram Dreadstar Conhecem Não conhecem Ficaram com vontade Querem ver um Star Wars Um pouco modificado Inclusive Tem uma referência A Star Wars aqui Tem uma hora Que os personagens Eles se disfarçam E aí eles Pegam as características Físicas Do grupo principal De Guerra das Estrelas Que a gente conhece O Chewbacca O Han O Luke E a Leia Aqui nesse quadrinho Vocês vão ver Não é tão Ele é explícito Na verdade Ele é explícito Ele é explícito É uma referência Essas histórias Já tinham saído Depois Lá para 1986 Era uma publicação Meio que bimestral Então A fase de Star Wars Já tinha terminado E a fase de Star Wars Na Marvel Como quadrinho Também já estava Nos seus momentos finais Então é uma referência Interessante Bem, comentem aqui Falem o que vocês acham Do Dread Star Se gostaram Se não gostaram E se leram Se não leram Se ficaram com vontade Ou não E a gente se vê No próximo episódio Curtam Compartilhem Curta o seu pé do preço Lá no Facebook Até mais E bons quadrinhos